Vou gravar um vídeo hoje para vocês falando do kit básico para iniciante de costura, para você iniciar a costura. Meu nome é Frida Costa, eu tenho alguns vídeos sobre costura. Esse vídeo é realmente o básico, porque muitas pessoas acham que para começar a costurar, precisa ter uma máquina que faz ponto decorativo ou uma máquina industrial, não. O que você precisa ter? Uma máquina, a que você tiver em casa, pode ser somente reta, alfinete, que é para descosturar a roupa, agulha de mão, uma tesoura. Uma tesoura para cortar a roupa e uma para cortar papel, se você precisar, mas para iniciante eu acho que no começo não vai precisar. E uma fita métrica e linha, não precisa ter tantas linhas. A linha que você tiver em casa, você pode começar a fazer alguma costura mais simples, mas o principal de tudo é você fazer, começar a coordenar melhor a sua coordenação motora, você fazendo costuras retas, depois você começa a fazer zigue-zague, faz outros tipos de desenhos, círculos. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e mostrando. Você pega um piloto, uma caneta, um lápis, o que for, e risca no papel e começa a treinar, começar a iniciar. Porque para você já sair costurando, se for costura que tiver curva, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas se você começar a fazer esse treinamento, quando você pegar uma costura que precise, você fazer uma costura com curva, alguma coisa assim, você já vai estar treinada, legal, e você vai conseguir fazer. E depois eu vou fazer esse vídeo ensinando, costurando, mostrando. E vou fazer também alguns moldes simples, de manga. Ou ensinando também, passo a passo, como tirar moldes da própria roupa, da roupa pronta para iniciantes também. E através desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, ou quiser fazer alguma pergunta, é só você deixar nos comentários. Bom? Fiquei dois meses sem gravar, né? Como eu postei, porque estava sem celular. Agora estou voltando novamente. E vou fazer, assim, uma mudança no meu canal. Vou postar, vou passar a postar mais vídeos de costura. No meu canal de... Posto vários vídeos, né? Variedades, mas eu vou começar a postar mais vídeos de costura. Mas vídeos, tem pessoas pedindo para que eu venha fazer mais capas de aiola. Vou ensinar também a tirar medidas. Aí você... Mas esse é o kit básico, para você começar a costurar. Se você tem algum tecido de em casa, Você já pode começar também a pegar algum tecido e passando costura reta. Bainha. Bom? Que Deus possa te abençoar. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Bom? E aí Obrigado.